Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é sobre esse carinha daqui, o meu Ryzen 7 5800X. Tá aqui a caixinha dele, né? Meio sucateada, mas é a caixinha que veio com ele. Comprei usado, mas praticamente veio novo. Acompanhava a garantia, anoto fiscal, enfim, tudo certinho com ele. Só que todo mundo que tem esse processador daqui, reclama da temperatura que esse carinha chega. Ele sim, ele é bem, bem quente, muito quente. Em full load ele chegava aos seus 90 graus, tem vídeo aqui no canal. Aos seus 90 graus, 85 graus, então isso incomoda, né? Obviamente incomoda porque ele chega num limite de temperatura dele, basicamente, né? E aí o seguinte, eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje pra vocês o que eu fiz pra amenizar esse problema, pra dar uma segurada nesse bichão. Então, não que eu consiga 100%, mas deu uma melhorada bastante nele aqui. Principalmente na parte de jogos, até na parte de full load mesmo eu consegui dar uma baixada na temperatura dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá a voltagem dele aqui, hoje em dia. Aqui no CPU-Z, que tá abertinho já, olha. Ele tá aqui com 1.4V, ele chega até 1.439V, ele baixa aqui um pouquinho. Vocês podem ver que o TDP dele é bem alto, né? 105W. Eu tô usando 32GB de memória RAM, é DDR4, a 3200MHz. Só pra deixar vocês cientes. Bom, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui pensando, né? Pra abaixar a temperatura dele, foi mudar o layout do watercooler. Então, ele tava antes aqui em cima, né? Só pegando o vento que tava dentro do PC e jogando pra fora, com as ventoinhas aqui do radiador. Então, o que eu fiz foi basicamente pegar da parte de cima e colocar aqui na frente, pra dar uma diminuída da temperatura. Justamente porque aqui na frente a gente tem, ó, ventoinhas puxando o ar fresquinho, geladinho daqui de fora. Então, o radiador recebia vento gelado da parte de fora e ainda tinha essas ventas aqui do radiador pra expelir o ar. Ou seja, o sistema push and pull, isso melhora relativamente a temperatura. Melhorou bastante aqui no meu caso, em jogos. Mas em questão de full load, não mudou tanta coisa assim. A pasta térmica que eu usei nele aqui foi uma Cryonaut Thermo Grizzly. Uma das melhores do mercado aí, porque ela tem 14.2 watts de condutividade, se não me engano. Mas não resolveu muita coisa também. Ele continuou quente quando eu tecei com o watercooler na parte de cima do gabinete. Ele é bem forte mesmo. Essas temperaturas, só pra deixar claro pra vocês, a própria AMD falou que é normal. Porque ele é muito, muito forte. Eu não considero normal, mas a AMD falou, então tá falado. Deixa eu fechar aqui o gabinete de novo. E eu vou lá na BIOS pra vocês verem o que eu fiz de diferente de configuração. Chegando aqui na BIOS então, a primeira coisa que eu mexi foi na questão da voltagem do processador. Vindo aqui na parte do AI Tweaker, você vai descer a página e você vai chegar aqui no CPU Voltage. Eu coloquei aqui em Offset Mode, que é pra mudar. Coloquei pra subtrair e coloquei 0.05 volts abaixo, né? Abaixando a voltagem aqui do processador, ele deu uma esfriada. E de desempenho eu não perdi absolutamente nada. Pelo contrário, eu ganhei desempenho. Como ele tá com a voltagem menor, ele vai esquentar menos. Esquentando menos, ele vai ter espaço maior pra aumentar os clocks por mais tempo. Então, eu literalmente ganhei mais desempenho aqui, baixando a voltagem do processador. É um conselho que vocês façam isso aqui. Ninguém é obrigado a fazer isso aqui, mas realmente eu aconselho quem tiver com esse problema de temperatura, baixe a voltagem. Até baixar mais, eu tinha colocado 0.1 volts a menos e tinha ficado bem um pouquinho mais gelado, uns 3, 2 graus aí. Mais geladinho, mas eu comecei a perder desempenho já. Então, eu deixei em 0.5 volts, que ficou da hora já. E aqui na parte, deixa eu voltar aqui pro início da BIOS, aqui na parte das ventrinhas, eu aumentei o RPM delas. O meu aqui, no meu caso, eu deixei o das ventrinhas aqui do radiador, eu coloquei no modo manual, né? Quando chegasse a 65 graus, ficava 80%. E as ventrinhas do gabinete, eu coloquei pra quando ficasse em 60 graus, 80%. Foi basicamente isso que eu fiz. O PC ficou um pouquinho barulhento. Ele agora tá em 62 graus ali. 63 aumentou. E aqui, ó, esse é o barulho dele. Mas com o gabinete fechado. Praticamente não dá pra ouvir de fone, menos ainda. Então, eu prefiro deixar um pouquinho mais barulhento, gostava que ele era bem silencioso, né? Com o Ryze 5500. Mas é pra prevenir, né? Que o processador pegue fogo. Enfim, vamos deixar aqui mesmo. Bom, e foi basicamente isso que eu fiz pra amenizar ali a questão do processador. Eu penso sim em mudar aqui o layout. Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou trocar o radiador de lugar, vou voltar ali pra ali. Por quê? Tanto pela questão da estética aqui do PC, tanto pelo espaço que tem aqui no gabinete. Vocês podem ver que ficou bem apertada ali a placa de vídeo. E não tem necessidade de ter isso aqui, sabe? Melhorou? Melhorou. Mas eu prefiro colocar o water cooler ali. É a questão pessoal mesmo. E eu posso aumentar o RPM aqui, né? Vai ser um pouquinho mais barulhento, mas é isso aí. E eu posso até vender essas vintinhas aqui, que eu tenho mais uma dela de 140. E vida que segue, né? E bom, pessoal. Acabei de iniciar uma parte daqui de Warzone, né? Resurgência. Uma do Resurgência. Pra ver como é que ele se comporta. Tá aqui o barulho dele. Deixa eu abrir a tampa aqui pra vocês verem. De fone. Lembrando que de fone não vai dar pra ouvir direito. E tá aqui, ó. O processador a 66, 67 graus. A 28 TTI a 70, mais ou menos. E fica nessa faixa aí. Quando tá carregando a partida mesmo, ele chegou ao seu 71, 72 graus. Mas, pô, pra jogo tá bem tranquilo isso aqui. Agora eu meto ali pra 67. Agora eu mostrando aqui pra vocês a temperatura dele resfriando, né? Depois de fechar o COD. Ele tá aqui, é 48. Tá em 59 aqui, que foi a hora que abriu o HW. Tá aí 48 graus ali, mais ou menos. Então, vamos aqui fazer um bench aqui no CPU-Z. Só pra gente ver como fica a pontuação dele aqui. 6.300. E aqui, ó. 83. Ele vai chegar nos seus 87, por aí. E vai estabilizando isso aí. E aqui o barulho dele, nessa temperatura daqui. Já tá bem mais alto, né? Nesse nível aqui, já dá pra ouvir de fone. Jogando, mas se o barulho do jogo estiver já um pouquinho mais alto, não dá pra ouvir mais não. Tá aqui a pontuação ainda. 6.315. E a temperatura, 85, né? Falei pra vocês, eu ia estabilizar mais ou menos nessa faixa daí. Bom, então esse aqui foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado daqui. Do que eu fiz pra amenizar o calor desse mostrão daqui. Tô mostrando aqui pra vocês as temperaturas, ó. O Vest ganhou 86 agora, consumindo 137, 135 watts. A pontuação aqui se manteve praticamente a mesma. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Valeu, falou e fui!